Bom dia, com alegria Desejo a você um belo dia Andando na companhia Do nosso Salvador que nos quer bem Vai tudo bem Bom dia, Tia Isabela! Quem cantou o Bom Dia com a Tia Isabela? Eu cantei! Eu cantei o Bom Dia! Bom dia pra todo mundo! Agora vamos fechar o olhinho Pra gente fazer uma oração? Vamos? Então tá! Olhinho fechado Cinco dedos nessa mão Cinco nessa outra estão Cruzo a Deus em oração Agora de olhinho fechado Repete o que a Tia falar, tá bom? Papai do céu Muito obrigada Pelo dia de hoje Obrigado Por tudo Em nome de Jesus Amém Agora a gente vai cantar Tá bom? Vamos cantar? Bem forte! Então vamos lá, hein? Eu vou cantar Você vai cantar? Vamos cantar! O coração do menino e da menina Que tem Jesus É diferente O coração do menino e da menina Que tem Jesus É diferente Não é triste Não é triste Nem zangado Aborrecido Nem assustado Mas é feliz É feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente É feliz e sorridente O coração do menino e da menina Que tem Jesus Que tem Jesus O coração do menino e da menina Que tem Jesus Que tem Jesus É diferente Não é triste Nem zangado Aborrecido Aborrecido Nem assustado Nem assustado Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente O coração do menino e da menina O coração do menino e da menina Que tem Jesus É diferente Gente, você gostou da música? É muito legal essa música, não é? Então, a tia Isabela que cantou E agora a gente vai prestar bastante atenção Fica sentadinho prestando atenção Porque a tia Ana Carolina Vai contar uma história Uma história muito legal É a história de Moisés Você quer saber? Quer escutar? Então escuta, tá bom? Quietinho Essa é a história de Moisés Uma mãe hebreia Pôs seu bebê no rio Sem saber o que aconteceria Então, a filha do faraó o encontrou E decidiu que como filho Ela o adotaria A princesa chamou de Moisés Porque das águas ele foi tirado O tempo passou O menino cresceu E de príncipe do Egito Ele foi chamado Ah, que história bacana Muito bonita essa história Você quer escutar de novo? Coloca de novo Mas a gente agora vai cantar Você quer cantar? Então vamos cantar de novo? É assim, olha Perto, perto de Deus eu quero estar Perto, perto de Deus eu quero andar Vamos cantar? Então se prepara para cantar Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Eu quero ser parecido com Jesus Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Eu quero ser parecido com Jesus Perto, perto de Deus eu quero andar Vamos cantar outra música Vamos cantar outra música com o tio Pedro E com a tia Letícia Vamos cantar outra música? Então vamos cantar Cuidado olhinho com o que vê Cuidado olhinho com o que vê O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado olhinho com o que vê 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 Cuidado, mãozinha no que pega O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, mãozinha no que pega Cuidado, pezinho onde pisa Cuidado, pezinho onde pisa O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, pezinho onde pisa Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Ai, a gente cantou muito, agora acabou Você quer ver de novo? Bota de novo e vê de novo Um beijo, beijo pra todo mundo Tchau!